Música Ruas, estacionamentos e praças são todos espaços públicos, certo? Mas com o passar dos anos, as cidades têm modificado a finalidade desses locais para atender as necessidades da população. Algumas vezes em favor da mobilidade, outras para atividades de cultura, arte, comércio e lazer. Na França, parte da história do país pode ser contada por meio dos monumentos, palácios e edifícios, que hoje são mais do que pontos turísticos. A Luna mora em Bordeaux e vai mostrar que a primeira praça aberta da Europa já foi o principal reduto de negócios da França. Olá pessoal da TV Justiça, aqui é a Luna. Eu moro na França até 23 anos e hoje eu vou apresentar para vocês dois lugares bem conhecidos e bem frequentados da cidade de Bordeaux. Vamos lá? Então pessoal, aqui agora nós estamos na Praça da Bolsa, Place de la Bolsa, que é a primeira praça aberta da Europa, que é uma praça que foi construída no século XVIII e onde foram construídos também dois imóveis muito importantes, que é o imóvel das doanas, que está ali atrás, que viram um iso das doanas também. E aqui na frente nós temos o Tribunal de Comércio. Então a Bolsa, no nome da praça, é esse aspecto que não ser o comercial da cidade de Bordeaux, que antes era uma cidade muito importante, um dos maiores portos da França, onde se importavam muitas mercadorias e de onde saíam também muitos escravos para as colónias. Uma praça pequena, mas bem famosa, que é a Place de Palais, Praça do Palácio. Então tem esse monumento aqui, que é chamado Porto Caillou, que é uma porta construída no século XIV, uma porta de defesa da cidade. Ao sair da Idade Média, essa porta acaba perdendo a sua função de defesa e vira aos poucos um museu, que é a cidade de Bordeaux, um museu histórico. Na frente dessa porta nós temos uma outra praça, que é a Praça Inglutava-Faló, que é Place de Palais, então a praça desse monumento. Essa praça também teve uma função que evoluiu com o tempo. No século XX essa praça era utilizada como um estacionamento gigante para os moradores ao redor, os comerçantes. E nos anos 2000, essa praça foi limpada, renovada. Depois dessa operação de limpeza, a utilização dessa praça mudou muito. Então era um lugar onde a gente podia cruzar a pé, de bicicleta, de skate. E aos poucos os comerçantes começaram a investir também nessa praça e botar as mesinhas, os barris, mesinhas que vocês estão vendo aqui. E hoje em dia é uma praça muito mais calma, muito bem frequentada. Até muitas crianças vêm para aqui para brincar depois da escola, porque é um lugar muito seguro, tem muito pouca passagem de carro, onde as crianças podem brincar no meio, e os pais podem beber um copo, sentar no banquinho da praça esperando as crianças. Então é um lugar muito gostoso para ficar. Aquilo é o centro de bobo. E você sabe onde estão localizadas as maiores praças do mundo? Em primeiro lugar, com 1 milhão e 760 mil metros quadrados, está a Praça Xingai em Dalian, na China. A Times Square de Nova York pode ter muita fama, mas em tamanho é a Times Square chinesa que está em segundo lugar. localizada em Dating, ela mede aproximadamente 1 milhão e 400 mil metros quadrados. Tem uma representante brasileira nesse ranking, é a Praça dos Giraçóis, que fica em Palmas, no Tocantins, com 570 mil metros quadrados, está em quarto lugar. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado de direito urbanístico e professor de direito internacional, Marcelo Grimoni. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Quando a gente fala em uso do espaço público para atender as necessidades da população, a gente tem que falar também de um conceito mundialmente conhecido como direito à cidade. Queria que o senhor explicasse para a gente que direito é esse, como ele surgiu. A proposta da ONU, nós temos aí a Carta Internacional de Direito à Cidade de 2005 e vários outros documentos que têm como escopo, como objetivo, transformar a cidade num espaço de inclusão social, num espaço de fomento dos direitos humanos. A ONU foi concebida, no pós-guerra, para permitir um novo pacto pela paz e pelos direitos humanos. Hoje, uma parte significativa da população mundial habita as cidades. O Brasil, por exemplo, tem uma intensa urbanização e hoje 80% da população estão nas cidades. A paz é a consolidação dos direitos humanos. Se nós habitamos as cidades, as cidades precisam ser um espaço de inclusão, um espaço de respeito, um espaço de cidadania. Então, há um movimento no mundo pela ocupação das cidades, pela ocupação das cidades e efetivação dos direitos humanos. A cidade não pode ser mais aquela cidade apenas fabril, não pode ser mais a cidade ocupada pelos automóveis, mas a cidade deve estar centralizada no ser humano. No Brasil, esse direito está descrito no Estatuto da Cidade assim. O direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. No Brasil, a nossa legislação diz que a praça é um bem público de uso comum do povo. A responsabilidade pela manutenção é só do Estado? Ou pessoas, a sociedade como um todo, também pode participar desse trabalho? Não, o ente público tem a responsabilidade primaz. Ele é o responsável pela manutenção, ele é o responsável pela gestão dos bens públicos, principalmente os municípios. Mas há vários programas, e eu poderia citar o programa aqui do município de São Paulo, em que se permite que o particular adote uma praça. Então, uma empresa pode fazer a adoção de uma praça, um condomínio, como, por exemplo, o meu condomínio fez, nós adotamos uma praça, uma praça que era um depósito de lixo, e com a adoção, ela passou a ser um centro de convivência, passou a ser um centro de encontro. Hoje, é muito comum, as pessoas têm os seus respectivos pets, então, é um local que nós levamos os nossos pets, nós encontramos os nossos vizinhos. E esse é um excelente exemplo, da prefeitura aqui de São Paulo, é o programa Adote uma Praça. E aí, a obrigação do condomínio de cuidar dessa praça, e a contrapartida é que lá, tem lá um letreiro em que o condomínio, ele cumpre a sua responsabilidade social, adotando essa praça, e faz esse pequeno anúncio, de que nós cumprimos com o nosso papel de cidadãos, adotando aquela praça. Então, o espaço público não é um espaço de ninguém, o espaço público é um espaço de todos. O poder público, a responsabilidade da gestão, e a sociedade, a responsabilidade do cuidado. Vamos voltar a Bordô na França, porque a Luna vai mostrar pra gente que a revitalização do Cais da Cidade proporcionou uma nova área de lazer para turistas e moradores. Como em vários lugares da cidade, todas essas obras de renovação de limpeza também foram a ocasião de investir em obras-primas in situ. Então, alguns artistas criaram obras dentro dos espaços públicos da cidade. Essa obra que eu estou filmando aqui, que eu não sei se vocês podem ver, é um chafariz gigantesco. Durante o inverno ele está sempre desligado. Hoje vocês podem ver também a evacuação das águas. E essas rodinhas ali no chão são por onde a água chega. Então, esse chafariz se chama miroardô, espelho de água. Então, é uma zona que é muito polivalente. No começo, que é uma obra-prima, que é também um chafariz e que durante o verão serve muito. é também uma zona onde as pessoas fazem skate, fazem roller, onde eles vêm sentar, tocar música. Então, é uma obra não somente polivalente, mas que é também dinâmica. E a utilização do espaço público é sempre renovada e também renovada durante o ano. A gente não tem a mesma utilização aqui durante o inverno como agora que a gente vai ter durante o verão. e também é uma atração, uma das maiores atrações turísticas hoje em dia dos centros de Bordô. Esses são os cais de Bordô, como vocês podem ver hoje em dia. São usados, muito usados pela população, muito investidos pela população. Esses cais, que sempre serviram para o comércio do fio real de Bordô, era onde os barcos chegavam. Então, os barcos maiores chegavam no começo do rio, que está aqui na nossa esquerda, e outros barcos circulavam no interior desse rio. Então, esses cais, até o ano de 2002, 2003, eram uma área muito mal famosa, vesticura, suja, onde a população não investia, a população não vinha. E hoje em dia é uma área onde circulam as pessoas a pé, de bicicleta, de skate, de vôlei, de trotinete. Então, a utilização desse espaço aqui em Bordô foi totalmente revolucionada pela obra de limpeza da L'Ange-Pay. Que prazer ter mostrado isso tudo aí para vocês, de ter justiça. Espero que vocês gostaram, que vocês vão se interessar. E até mais aqui em Bordô. Salim! Professor Marcelo, a gente tem outros países com exemplos, assim, de investimento em praças, em espaços públicos que sofreram uma revitalização e passaram a ser um espaço de convivência da população? Aqui na América do Sul, eu poderia citar o exemplo de Buenos Aires, onde ocorreu uma transformação na região portuária, que agora passa a ser denominada Porto Madeiro. Na década de 2000, estive lá. E realmente, essa proposta aí da reportagem, de ocupação de espaços que tinham sido esquecidos, ou estavam em decadência. Então, é um bom exemplo. A cidade do Cabo, na África do Sul, também, realizou também recentemente uma revitalização da região portuária e a reocupação desse espaço. E a minha sugestão para que os centros das grandes capitais brasileiras também realizem essa revitalização, eu fico muito sentido como advogado ao percorrer o centro de São Paulo, ele está sendo desocupado, ao contrário, e passa a ser uma região violenta, uma região onde as pessoas não têm o prazer de passear. Eu sou uma resistência, eu visito sempre o centro da cidade, eu acho que o centro de todas as cidades, as regiões portuárias, são regiões que merecem ser revitalizadas e serem reocupadas, porque, na verdade, a cidade é viva, nós não podemos deixar que a cidade morra. E aí, nós temos toda uma legislação que incentiva essa ocupação e eu poderia dizer que é obrigação de cada cidadão ocupar todos esses, ocupar esses espaços. vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funcionar aí está de volta e nós vamos agora direto para uma das avenidas mais conhecidas do mundo e que precisou se render às necessidades de quem passa por lá. É a Times Square, em Nova Iorque. O Rafael é arquiteto, mora em Manhattan e vai contar para a gente como a Times Square se adaptou e vem se adaptando para dar mais espaço e oportunidades para quem passa por lá. Música Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael, professor arquiteto, moro em Nova Iorque há sete anos e hoje vou falar com vocês um pouco sobre os espaços públicos aqui em Nova Iorque. Bora? Música o público que sai e entra e entra dos teatros e das lojas, os hotéis e, claro, os artistas de rua tentando seu ganha-pão. A Broadway, famosa avenida onde se concentram os famosos teatros e seus musicais, vem sendo interrompida em diversos trechos a fim de dar mais espaço às pessoas a pé. A gente pode ver aqui a instalação de um mobiliário leve como mesas e cadeiras incentivando o uso desse espaço. Música Outro espaço público que vale a pena mencionar é a Highline. A Highline era uma antiga linha férrea elevada que trazia comida e suplementos do sul de Manhattan, aqui do lado oeste, junto ao Hudson River. Mais recentemente, no início do século XXI, essa linha férrea foi salva da demolição e transformada em um parque por iniciativa de uma organização não-governamental liderada por dois amigos que fundaram essa ONG chamada Amigos da Highline. É interessante notar a interação que esse parque elevado tem com o resto da cidade. Ele passa por cima de ruas e avenidas, por baixo de edifícios em certos casos e sempre pontuado por muita, muita arte em todo o caminho. Música Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado de direito urbanístico e o professor de direito internacional Marcelo Grimoni. Professor Marcelo, quais ganhos a população tem quando a cidade se reorganiza para ter espaços multifuncionais? O principal ganho é a qualidade de vida. Um dos objetivos da cidade é oferecer bem-estar para os seus habitantes. na verdade, quando se fala em direito à cidade, eu diria que é um direito fundamental à habitação, é um direito fundamental ao lazer e é um direito fundamental à própria qualidade de vida. a cidade ela precisa oferecer mobilidade, ela precisa oferecer residências, domicílios, empregos, mas ela precisa ter espaços de convivência. Aqui no Brasil a gente usa muito o shopping center como um centro de interação, de integração. Eu acho que nós temos que repensar isso. Precisamos reocupar as praças, as ruas e para isso, como nós vimos aí na reportagem, a sociedade civil precisa se organizar, exigir do poder público mais segurança, mais investimento e para que a cidade tenha como objetivo que inclusive está na nossa constituição que é ofertar o bem-estar aos seus habitantes. No Brasil são as prefeituras que devem definir esses espaços por meio de lei? Exatamente. A gente tem na estrutura do direito urbanístico a constituição que traz princípios lá no seu artigo 182. Nós temos aí o estatuto da cidade que é uma grande inovação na nossa legislação e no caso das praças, das ruas, a prefeitura que deve na verdade gerenciar essa ocupação, impedir que a especulação imobiliária transforme a cidade apenas em uma grande imobiliária. A cidade precisa ter espaços, a cidade precisa ter mobilidade e a prefeitura pode e deve através de incentivos fiscais determinar as áreas de ocupação, as áreas de convivência, as áreas verdes e com o apoio e a exigência da sociedade civil. Voltamos aos Estados Unidos porque o Rafael vai mostrar como um parque pode ser preparado para atender a população tanto no verão como no inverno. Bom, a gente está aqui no Bryant Park, que é o parque que fica junto à Biblioteca Pública de Nova York. Era um parque tido como inseguro nos anos 80, era um ponto de tráfico de drogas, inclusive, e passou por uma extensa renovação lá atrás feita por uma ONG chamada Project for Public Spaces, que fez intervenções muito pontuais aqui no parque para aumentar a percepção de segurança, deixar o parque mais iluminado, mais claro, com um mobiliário como essas mesinhas e cadeiras, que é um mobiliário muito barato e muito leve, muito flexível, além de propor uma programação extensa de atividades que varia bastante entre inverno e verão. No verão, o gramado central se torna um espaço aberto, onde se fazem aulas de yoga, peças de teatro, shows, se coloca um palco e todas essas atividades acontecem. E no inverno, como é o caso agora, esse gramado dá lugar a um enorme rinque de patinação. Entre o Bryant Park e a Times Square, a gente tem essa pequena praça interior no Quarteirão aqui, que é um excelente exemplo da legislação da cidade que incentiva empreendimentos que criem espaços públicos abertos à população. Esses espaços são chamados de espaços públicos de propriedade privada. Eles são providos pelos empreendedores de edifícios como esse e são abertos à população, mas são mantidos e administrados pela iniciativa privada. Mas é importante falar que os empreendedores só ganham as bonificações tributárias ao fornecer esses espaços públicos se eles seguirem certas regras que são definidas pelo poder público. Professor Marcelo, essa ideia de incentivo fiscal para as empresas investirem, revitalizarem os espaços, as praças, é uma boa ideia e como funciona aqui no Brasil? É uma excelente ideia. A legislação permite, desde que seja aprovada, no caso, a legislação municipal poderia, por exemplo, isentar o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, poderia isentar o ISS para empresas prestadoras de serviços, desde que, como condição, elas investissem na modernização dos equipamentos públicos ou mesmo nos alvarás de construção as construtoras tivessem uma permissão de uma construção maior do que é permitido pela lei, desde que reservasse uma parte do condomínio aberto à população, eu acho que a gente poderia até resolver esse problema das áreas verdes, negociando, através da lei, sempre, a possibilidade da iniciativa privada contribuir para a ampliação do espaço público. E a ONU Habitat define aí os espaços públicos acessíveis e inclusivos como uma abreviação da desigualdade urbana. Por quê? Hoje, o que dita as grandes cidades, infelizmente, é a especulação imobiliária. Então, nós temos aí um movimento encabeçado pela ONU, pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, para elaborar tratados internacionais, para criar debates, para que a cidade, ela não tenha apenas essa finalidade imobiliária no sentido comercial, que a cidade, ela inclua as pessoas. Então, nós temos aqui no Brasil exemplos de uma legislação que vai exigir o calçamento acessível, isso está sendo feito em algumas cidades, a mudança da legislação, para que as pessoas que têm alguma dificuldade possam transitar nesse espaço público. Então, nós temos aí um movimento mundial por uma cidade inclusiva para a superação dessas desigualdades que foram promovidas ao longo de décadas, pois as cidades eram ditadas apenas pela especulação imobiliária. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar arroba rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau